Eu sempre me encarei multidisciplinar Já comecei multidisciplinar Mas quando me encabrei eu acertei A vida fora da regra Como a terra está para o mar Num pretérito perfeito como um sonhador Fui encontrando méritos feitos Baixo deste trator com que lavra Essas sinapses com inquéritos eu espreito Um périplo infinito sem ser levado a peito Fetido no rap eu sinto-me azeite Peço desculpa a mim próprio pelas multis pelo weight Desculpa a moca sórdida quando eu só penso em cruz E quando puxa corda inflexível Era a estátua grega vir o puta sex symbol Foda-se! Cai com o salário bruto pensa ao contrário Rei leão nunca quis ser Simba E tenta a fuga do armário Trancado 12 anos Vocês jamais enganam quem se ensina Eu perdi a paciência Para quem se impina em bicos de pés Em cima do que veste E do que consegue com cash Sei quando o perder em saco um bicos por 10 Estou convido no povo és marinheiro sem maré Atracado nesta festa sem saber quem tu és Só podes crer que a minha testa fica em sangue Barradas na parede a testa se queres que eu ande Olha mesta queres que eu ande Quando são as palavras ao volante E eu só quero que a frita gestem Não espero vida grande Não quero encher a pança Foder-me em Portugal para trabalhar em França Por esta dança? Ou és mais uma termitermidema Afrodita a viver numa atmosfera hermética É uma questão de ética Anos em conserva Toma atenção Antes que a tensão tenha uma quebra Não sei o que me tornou tão pessimista Só sei que no café É pedir tostas peça mista Para mim um bom vim de semana É ser humano dentro d'água Com o sinto escamado Deixar rolar o brito E eu rolar a grama Eu perdi a paciência Para quem se empina em bigs de pés Em cima tu te veste ou tu consegue com cash Sei quanto perder em saco um bigs por 10 E eu volto a casa com bolhas dos pés Sem querer saber da paca Sem querer saber da paca Chamamos esquelético Cabeça de cético Ou pouco poético Verdade é que isto é tipo É tipo destruição Maciça de zonas Em de outrora a preguiça me encravava Palavras amarradas E sem sentido estético E ainda esperam ver a justiça poética A raptura numa fossa séptica E no meio da merda Eu espero que o sexto a tinta métrica Eu vou basar para ser pastor Passar tardes com cabras Sem ver pessoas Porque estas se tornam cabras Deixa-me bem Eu vou basar para sempre eu estou Farto dessa força e da razão para esta dor Farto dessa força e da razão para esta dor Era da supressão 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 Em de outrora a fez Espressão